Olha aí que lugar maravilhoso, o nosso sertão de Pernambuco, agora aí com essas águas da transposição do Rio São Francisco, ó, essa lindeza aqui que a gente tá vendo, então a gente convida aí a todos os nossos amigos e amigas a vir conhecer o nosso sertão pernambucano, o nosso sertão de Pernambuco. Aqui a gente está as imagens da BR-232 na transposição do Rio São Francisco, então como vocês estão vendo, é um local muito bonito, a barragem ainda trabalhando aí com nível baixo, tava passando por repazes hoje, o canal está aberto, mas apesar do nível baixo, muito bonito aqui o nosso sertão de Pernambuco, a nossa linda cidade de Salgueiro. Um abraço a todos, Cabo Joás, TV Vaqueira, o sertão se liga aqui.